Boa noite pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na Band Décima segunda rodada do Paulistão Itaipava 2015 Já estamos na reta final, já estamos nos últimos jogos Para conhecermos os oito classificados que vão continuar em busca do título Começa a rolar a emoção no campo da Band Começa pra você o mega clássico Palmeiras e São Paulo Lucão outra vez para o Rogério Senni E aí na base do chutão e bateu mal na bola agora o Rogério Senni Vai sobrando com o Robinho, tentou por cobertura, por cobertura Que bolaço! Gol! E que bolaço! Gol! Esperto! Esperto Robinho, um gol de clássico no Allianz Parque O Rogério Senni saiu jogando errado O Robinho dominou, viu que estava adiantado E colocou só naquele lugar onde a bola poderia entrar Um gol top, um gol de clássico, um gol para explodir o Allianz Parque É gol do Palmeiras no início do jogo, aos três minutos, o Palmeiras tem um O São Paulo tem zero, Neymar Dresino Jogo de mil e duzentos da carreira do Rogério Senni Saiu jogando errado, como você disse Só tinha aquele espaço, o Robinho meteu lá em cima Um a zero, quarto gol dele no Campeonato Paulista Primeiro choque rei desse estádio Merece placa, hein, Tel? É um gol de clássico E vai chegando o time do São Paulo, batida para a defesa do Fernando Pras A tentativa de fora do Pato Passamos de cinco minutos, já com muitas emoções Aqui na casa do Palmeiras, vai em cima do Fernando Pras E o Palmeiras vai vencendo por um a zero A cobrança de falta curta pelo Zé Roberto Robinho, o levantamento feito É bom ataque do Palmeiras, pode sair o segundo Afasta de qualquer maneira a zaga O Hudson estava ajudando ali atrás Vai levantar essa bola o Robinho Na área tem o Rafael Marques, que é grandão, hein Um e noventa A tentativa no meio, tem sobra de bola Vem a batida de fora A tentativa do Lucas Uma pancada de fora Observe aí no olho da Band Onde passou essa bola? Que perigo danado Tá no futebol? Tá na Band O corpo fez o cruzamento Vai tentar chegar na bola o Dudu Domina o Dudu Recebe a marcação forte Mas tem sobra do Palmeiras Vem a batida Rogério defendeu, tá impedido Tá impedido Não tá valendo nada, nada, nada O Cristaldo estava impedido Ele tentava a jogada Não voltou Na sobra do Rogério Senna Observe aí, craque Neto Bem à frente Não, não tem nem o que discutir, né? A posse aqui do outro lado é do Robinho Dá um passe curto Sai pra receber o Robinho Recebe o Robinho E invade a grande área o Robinho É um ótimo lance Saiu o cruzamento A batida pra... Acabou pegando mal na bola Livre, livre de marcação O Tobio E ela vai pela linha de fundo Perdeu um gol feito, Neto A verdade é que até agora, né? O cara do jogo O dono da bola É o Robinho, né? Agora na base da velocidade Do jeito que ele gosta O Veloz Dudu Já deixou um para trás O Denilson Vai partindo pra cima Eu preferi o toque no meio Vai sobrando essa bola Pode sair um segundo O Rafael bateu pro gol Noooool É do Palmeiras Rafael, Rafael, Rafael Marques O Edson Silva não achou nada no cruzamento do Dudu O Rafael achou, dominou Na saída de Rogério Senne Bateu cruzado Pra fazer o segundo gol do Palmeiras no Clássico Agora, aos 23 minutos do primeiro tempo O Palmeiras tem dois O São Paulo tem zero de balde de silo Rafael Marques faz o terceiro dele no Campeonato Paulista O detalhe é que o Oswaldo de Oliveira Num raro momento Deu uma bronca no time Que deixava o São Paulo jogar com certa liberdade Aí veio o contra-ataque fulminante Velocidade, toques rápidos E o segundo do Palmeiras Dois a zero Nem o mais otimista palmeirense imaginaria isso com 24 do primeiro tempo Diz que três jogos no final de semana Olha só o Cristaldo Recebeu o Cristaldo Bateu pro gol Agora vai finalinha de fundo Então vamos ter um jogo no sábado e no domingo E aí o terceiro colocado na classificação geral Não vai jogar em casa O Corinthians nesse momento tem 29 Você vê aí, craque Neto Sete finalizações do Palmeiras contra uma do São Paulo O que é muito legal é ver o Palmeiras jogando dessa forma E agora vai voltando a sua forma É um excelente jogador Pelo menos mostrou isso Quando estava muito bem na equipe do Botafogo Vai chegando agora o time do São Paulo Alan Kardec Passou o Carlinhos Pode até bater Chega o Arouca Fez uma ótima abertura A tentativa com o Bruno Não, Bruno Não é assim No mano, a mano agora o Dudu E aí é um perigo danado Ele é danadinho Segura a bola o Dudu Dá um tapa Pro Robinho Zé Roberto Chutou o cruzado Mas chutou mal Tanto que a bola vai saindo pela linha lateral Craque Neto Vamos chegando aos 43 minutos do primeiro tempo Como é que você tá vendo Essa vitória passada Exatamente pra este lançamento Pro Lucas Chegou o Lucas Fez o cruzamento Pra tirar de cabeça o Lucão Mas tem sobra Vem a batida com o Rogério Sene Vai ter sobra de novo Rafael Já parava tudo o assistente lá em cima Pegando a posição adiantada do Rafael Amanhã tudo sobre os campeonatos regionais As coisas da seleção brasileira E também os amistosos internacionais Olha o Palmeiras chegando A bola cruzada Passou por todo mundo Viajou, viajou na pequena área Lucas Levantando essa bola Edson Silva Tem sobra A Arouca Abre o jogo do outro lado com o Zé Roberto Pode até bater Ele domina Para, olha Faz o levantamento O Rafael É do Palmeiras Rafael 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 Marques Numa jogada Trabalhada A bola chega até o Zé Roberto Poderia chutar Preferiu levantar a cabeça Viu o Rafael Marques Do lado da defesa Encontrou o Rafael Marques Que poderia não ser titular hoje 3 a 0 O Palmeiras dá uma passeada Quarto gol do Rafael Marques Para o Bruno Michel Bastos Vai tentando chegar a linha de fundo Na área Allan Kardec Está livre de marcação Michel Bastos Segurou Ajeitou Bateu para o gol A bola vai pela linha de fundo Como é que anda O Oswaldo de Oliveira No banco do Palmeiras Ele não fica quieto não Autorizada a cobrança de falta É o Carlinhos Levanta a bola O Carlinhos A bola no meio Toque de cabeça Ela vai pela linha de fundo É tiro de meta Para o time do Palmeiras Ficou bravo ali o Fernando Pras Com a marcação Abre os braços Você vai viajando Com a bola de novo Teve liberdade realmente Para cabecear essa bola E ela sai pela linha de fundo É só tiro de meta Dá o passe atrás Abriu os braços Pediu o Rafael Quer mais Está aguloso o Rafael É marcar o terceiro dele no jogo O Rafael deu o passe Para o Gabriel Para receber na frente Para bater para o gol A bola vai pela linha de fundo Mais uma bela jogada No Palmeiras E quase Quase saiu o quarto gol Está no futebol Está na bande Vem a batida A bola vai pela linha de fundo Acabou subindo demais Essa bola A tentativa do Alan Patrick E ela vai pela linha de fundo Já fez o toque O passe feito Lá na frente Leandro Pereira Para receber o Leandro Pereira Para bater para o gol Pela linha de fundo Crack Neto Vamos chegando aos 43 minutos A vitória do Palmeiras No clássico Frente ao São Paulo É bom deixar bem claro Para o torcedor do São Paulo Ou para os torcedores Que estão assistindo aqui O grupo Bandeirantes Que o Palmeiras não vence A equipe do São Paulo Só por causa das expulsões 3 a 0 3 a 0 Vai vencendo o Palmeiras Volta a vencer Um clássico time do Palmeiras E apita Vinícius Fulano Fim de jogo No Allianz Parque A vitória do Palmeiras No clássico Um clássico show Top Um grande jogo Você curtiu na Band Palmeiras 3 São Paulo 0 A vitória do Palmeiras É bom deixar bem claro